Bem, louvado seja Deus, pode voltar para os seus lugares, e depois do culto você pode conversar à vontade durante o nosso jantar, eu quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet, eu peço ao pessoal aí dos fundos que faça um pouquinho de silêncio, por gentileza, ok, quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet também, que Deus abençoe seu coração, sua alma, amém? Nessa noite eu quero falar de algo muito especial, de como Deus cuida de nós, quantos já sentiram Deus cuidando de você? Amém? E é muito bom quando nós sentimos Deus cuidar de nós, em cada detalhe, e nessa noite eu quero que você veja algumas lições muito importantes com a vida de Jacó, a maioria daqueles que conhecem a palavra de Deus, sabe quem foi Jacó, e Jacó normalmente é conhecido por alguém que não fez muitas coisas certas, e uma das, talvez das piores coisas que Labão já fez de errado, é que ele enganou seu irmão, e ele comprou a primogenitura do irmão por um prato de comida, ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de comida, mas não foi exatamente este o problema, o problema é que ele enganou o irmão, enganou o pai, roubou a bênção, e a bênção da primogenitura era reservada para realmente quem nasceu primeiro, mas é por causa disso, por causa deste engano, o seu irmão prometeu matá-lo, o irmão dele disse, olha, vou só esperar a hora que o nosso pai morrer, e passado alguns dias do luto, eu vou te matar, e é interessante que a mãe de Jacó disse, foge meu filho, vai para a casa do meu irmão, e é interessante que é nesse ponto que eu quero começar a falar sobre como Deus cuida de nós, então eu quero que nós leiamos aqui em Gênesis capítulo 31, abre a sua bíblia ou acompanhe conosco aqui na tela se aparecer aqui por acaso, amém? Quantos encontraram, diga amém, olha, muito bem, estão rápidos, vou começar a ler e você acompanha, diz assim, então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Agora, faz uma outra pausa, eu quero que você entenda o que está acontecendo na história que nós vamos ler. Ele fugiu para a casa do tio, e quando ele chega na casa do tio, ele resolve trabalhar para o tio dele, para poder casar-se com uma de suas filhas, e é interessante que ele diz, eu vou trabalhar sete anos pela vida de Raquel, e Labão, que era o tio dele, concordou, e ele, então, na noite de núpcias, ele foi enganado pelo próprio sogro, o sogro mandou a irmã mais velha no lugar da Raquel, e você deve saber que os casamentos daquela época não era como os casamentos de hoje, e a noiva era coberta com um véu ou com um pano, e aí é interessante que Jacó só descobriu que não era a sua amada na manhã seguinte, depois de ter relações com ela, é muito provável que ele tenha tomado muito vinho, isso é um aviso para os irmãos que gostam de tomar muito vinho, você pode ser facilmente enganado, mas aí é interessante que, então, quando ele descobriu, ficou muito revoltado com o sogro, então, ele resolveu ir lá e cobrar a filha que ele ia trabalhar por ela, e ele disse, o sogro disse, não é certo que você case com a mais nova, deixando a mais velha para casar depois, e então, ele disse, então, eu vou trabalhar mais sete anos por Raquel, e ele trabalhou quatorze anos, e casou com as duas, mas é interessante que, depois do tempo cumprido de trabalho, ele continuou trabalhando para o sogro, mas agora, desta vez, o sogro dele fez um salário para ele, e o salário que o seu sogro deu disse, você vai cuidar das minhas ovelhas, e aí, o seguinte, as malhadas, as manchadas e salpicadas serão suas ovelhas, são as que nasceram com manchas, serão suas, serão seu salário, e as que saírem limpas sem nenhuma mancha, serão minhas, e é interessante, então, que começou a nascer mais ovelhas manchadas, malhadas, do que limpas, e depois, então, o sogro viu que ele estava tendo mais, que o Jacó tinha mais ovelhas do que ele, então, ele disse, olha, vamos mudar, essa história não está boa assim, agora, as malhadas serão minhas, e as limpas serão suas, e aí, começaram a nascer mais ovelhas limpas, do que ovelhas malhadas, mas é interessante que lá, Jacó começou a colher a semeadura daquilo que ele havia feito, ele foi enganado pelo sogro na mulher, na esposa, agora, o sogro também estava enganando ele no salário, e a Bíblia diz que o sogro de Jacó mudou o salário dele dez vezes, mas é interessante, irmãos, eu quero que nós olhemos aqui, ou nós vamos ler aqui o texto, a partir do versículo primeiro do capítulo 31, que é exatamente o momento onde Jacó decide ir embora da casa de Labão, e eu já li o verso 1, mas quero repetir, então, ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória, então veja comigo, Jacó já estava rico, e Labão estava mais pobre, e os filhos de Labão já estavam reclamando, e Jacó está roubando tudo que é nosso, tudo que é do nosso pai, e aqui no versículo 2 diz assim, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente, veja até a maneira como Labão tratava ele já era diferente, já não era mais como do início, agora veja o versículo 3, disse o Senhor a Jacó, quem foi que disse, então foi o Senhor que falou com ele, o que foi que Deus falou com ele, torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo, agora é interessante que Jacó chama Raquel e a sua outra esposa que eram irmãs, e começa a explicar para ela que era necessário que ele voltasse e que elas o acompanhassem, irmãos, eu estou pegando a história bastante assim, do meio da história, mas é muito importante que você entenda o contexto dessa história, Jacó tinha o nome de enganador, ou seja, desde que ele nasceu ele já tinha uma tendência para enganar, e aqui nesse momento ele já está enfrentando as consequências pela sua maneira de ser, mas o tema que eu quero falar nessa noite é Deus cuida de nós, é por isso que eu enfatizei que Deus falou com ele, Deus disse, é hora de você voltar para a casa do seu pai, agora veja uma coisa irmãos, o que aconteceu quando ele fugia da casa do seu pai, para que você saiba essa história está desde Gênesis 28, a Bíblia diz que ele fugiu da casa do seu pai, e chegou a um determinado ponto, ele resolveu dormir, e diz a Bíblia que ele pegou uma pedra e colocou por travesseiro, e ele então teve um sonho à noite, e nessa noite ele viu uma grande escada que tocava os céus, e a Bíblia diz que ele viu anjos do Senhor que desciam e subiam por esta escada, e a Bíblia diz também que ele viu o Senhor lá em cima, então quando ele acordou ele estava maravilhado, ele estava atônito, e ele disse, este lugar é a casa de Deus, irmãos, eu acho interessante como Deus vem ao encontro da pessoa, não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa o que você fez, quando Deus vem ao seu encontro, ele se revela a você, eu acho isso maravilhoso, porque nós não estamos na presença de Deus, porque somos melhores do que ninguém, Deus salva enganadores, Deus salva mentirosos, Deus salva todos os tipos de pessoas, Deus até me salvou, isso não é maravilhoso, você não acha isso tremendo da parte de Deus, eu falo isso porque às vezes tem pessoas, que eles se acham tão miseráveis que Deus não pode fazer nada por eles, ou então eles se acham assim como alguém que diz, não, Deus não vai olhar para mim, será que Deus sabe pelo menos que eu existo, mas é interessante que Deus se revela para Jacó, a partir desse momento, Jacó reagiu à manifestação de Deus, e a Bíblia diz que ele chamou aquele lugar de casa de Deus, olha que coisa interessante, diz a Bíblia porque ele pegou aquela pedra em que ele estava deitado, e ele colocou aquela pedra como uma coluna, e diz, aqui é a casa de Deus, e sabe o que foi que ele fez mais? Ele fez um voto a Deus, eu quero daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto, para que você possa entender essa mensagem, o Salmo 103, versículo 9, diz que Deus não repreenderá para sempre, nem conservará sua ira perpetuamente, você pode dizer isso para a pessoa que está próxima a você, Deus não fica irado para sempre contra nós, você pode dizer isso? Diz assim, Deus não fica irado para sempre contra nós, você crê nisso? é a Bíblia que diz isso, a Bíblia diz no mesmo Salmo, diz que a mesma distância que está o céu elevado da terra, diz assim é a sua misericórdia sobre aqueles que o temem, olha que coisa interessante, nós estamos vendo exatamente isso agora no caso de Jacó, depois de mentir para o seu pai, enganar o seu pai, enganar seu irmão, ele foge, está jurado de morte, e agora Deus vem ao encontro desse homem, irmãos, por que Deus vem ao encontro desse homem? A única resposta que eu tenho, chama-se compromisso, compromisso é uma chave, onde que eu vejo isso? Quando Deus se manifesta a nós, nós temos que responder a esta manifestação, quando nós temos uma experiência com Deus, nós temos que reagir a esta experiência, foi o que aconteceu com Jacó, Jacó estava mal, mas Deus se manifestou a ele, e ele, irmãos, apesar das consequências que ele estava para sofrer dos seus erros, ele responde a Deus, ele responde a Deus, ele está reconhecendo Deus, ele levanta uma coluna para Deus, e a partir desse momento Deus começa a mudar a sua vida, é assim que Deus faz, Deus quer continuar fazendo isso, e quando nós reagimos àquilo que Deus quer, ele começa a fazer justiça a nosso favor, e a história de Jacó conta isso, ele defende a causa daqueles que temem e respeitam a Deus, olha, irmãos, mesmo quando tudo e todos tentam nos derrubar, o Senhor não deixa, você entendeu o que eu disse? mesmo quando tudo ou todos querem te destruir, o Senhor não deixa, tudo por causa do compromisso, quando nós fazemos um compromisso com Deus, Deus faz um compromisso conosco, Deus cuida de nós, Deus faz toda a provisão que nós precisamos, olhe comigo estes versos, eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 31 de Gênesis, aqui Jacó está conversando com suas esposas, e olha, veja bem, o versículo 5, e diz-lhes, isto é, Jacó e suas esposas, vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário dez vezes, porém, agora veja bem, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal, olha como Deus estava cuidando de Jacó, Jacó estava trabalhando para o sogro, o sogro estava tentando enganá-lo, o sogro mudou o salário dele dez vezes, mas mesmo assim não conseguiu fazer o mal contra Jacó, e por que que o sogro não conseguiu fazer o mal contra ele? No versículo 5, a última palavra diz, por que irmãos? Porque Deus, o Deus do meu pai, tem estado comigo. Eu pergunto para você, você pode afirmar que o Deus de Abraão tem estado com você? Sabe quem pode afirmar isso? Quem assume um compromisso com Deus? Tem gente que, ah, não sei, acho que não precisa. Sabe, é fácil viver uma vida dupla. A pessoa diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas não se preocupa em assumir um compromisso com Deus. Olha o compromisso que ele fez com Deus. Veja comigo em Gênesis 28, versículo 28. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, é Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Olha a primeira coisa que ele decidiu, irmãos. Ele decidiu fazer um desafio, um voto com Deus. Ele disse, se Deus for comigo, se Deus estiver comigo, se Deus me proteger, me levar em paz, me levar em paz, e me trazer de volta em paz para a casa do meu pai, olha só, o que ele ia fazer? A primeira coisa, olha só, irmãos, esta pedra que tenho posto será coluna, será a casa de Deus. No versículo 22, e no versículo 20, aliás, no versículo 21, perdão, diz, o Senhor será por Deus, o Senhor será o meu Deus. Sabe o que significa esta expressão? Significa que você está abertamente dizendo, tu és o meu Deus. Eu não me envergonho de ti. Eu falarei para todos que tu és o meu Deus. Em outras palavras, no nosso contexto, nós podemos dizer, eu não me envergonho de ser cristão. Eu não me envergonho de trazer sobre minha vida o nome de Deus. Não importa o que os outros vão dizer. Não importa o que vão pensar. O nosso primeiro compromisso é com Deus. Porque quando temos um compromisso com Deus, Ele está conosco. E mesmo que tentem nos destruir, ninguém poderá nos destruir. Ele fala algo mais interessante. Para mim, isso aqui tem algo muito especial. No último versículo, versículo 22. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele está reconhecendo que aquele lugar era o lugar de ter um encontro com Deus. É muito importante isso. É o lugar onde ele viu Deus. Ele viu a porta do céu. É interessante porque, hoje, para nós, quando nós falamos assim da igreja, as pessoas pensam nas paredes, pensam nos bancos, pensam no equipamento de som, mas não pensam na comunhão que nós temos uns com os outros muitas vezes. Mas não pensam que nós somos a igreja do Senhor. Que nós somos a casa de Deus. Que nós somos uma coluna de Deus. Que devem, as pessoas devem olhar para nós e ver Deus em nós. É importante isso, irmãos. É muito importante, irmãos. Você gostaria de ser casado com alguém que não usa aliança, que não quer dizer para ninguém que você é casado com ela ou ela? E que ainda te apresenta como irmã? Por trás são casados. Tem todo tipo de relação. Mas na frente das outras pessoas. Não segura na mão. Fica meio de lado. E apresenta essa minha irmã. Essa é minha prima. Eu não conheço essa pessoa. Você gostaria de ser casado com alguém assim? Quem aqui gostaria? Claro que não. Ninguém. E você acha que Deus tem a obrigação, o dever de cuidar de quem não assume compromisso com Ele? Come on. Isso é uma boa pergunta. Come on. Go on. Time is running. Você acha que Deus tem a obrigação e o compromisso de proteger aqueles que não têm um compromisso assumido com Ele? Claro que não. Claro que não. E ele diz assim, de tudo que tu me deres, versículo 22. Certamente te darei o dízimo. Olha que coisa interessante. O que ele estava pedindo para Deus? Ele estava pedindo riqueza? Ele estava pedindo casas, ovelhas? Ele estava pedindo isso, irmãos? O que ele estava pedindo? O que ele estava pedindo? De volta em paz para a casa do meu pai? Tu serás o meu Deus. Esta pedra será chamada de casa de Deus. E de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ó, pastor, eu sou contra essa doutrina do dízimo. Depende disso, depende de você. Eu não posso forçar ninguém a dar o dízimo. Mas eu vou te contar um segredo. Aqueles que assumem esse compromisso com Deus recebem a bênção de Deus sobre as suas finanças. Você viu como é que o capítulo 31 começa? Diz que até os irmãos, os filhos de Labão estavam dizendo que agora que ele estava mais rico do que o próprio pai. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico porque é dizimisto e fiel. Mas tem uma diferença, irmãos. A diferença, aquele que faz um voto de compromisso e tem alegria em contribuir, em entregar o que é de Deus. Ele recebe a bênção de Deus. Agora tem aquele que faz por obrigação. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, nós, às vezes, queremos que Deus cuide de nós. Nós queremos que Deus nos abençoe. E quando Deus não faz isso, nós rejeitamos a Deus. Não, irmãos. Você acha que a vida de Jacó não tinha problemas? Você não acha que a vida de Jacó não tinha problemas? Ele teve muitos problemas. Principalmente porque ele estava colhendo o que ele havia plantado. Principalmente porque ele estava colhendo o que ele havia plantado. Ele plantou o engano. Ele colheu o engano. Mas nem por isso Deus deixou de cuidar dele. Deus fala com ele. Agora chegou a hora de você voltar para a casa do seu pai. Agora é interessante, irmãos, que eu quero que você volte lá para o capítulo 31 de Gênesis. quando ele está conversando com as suas esposas. Veja bem. Versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Então, agora veja bem. Enquanto Jacó estava tentando enganar, enquanto Labão estava tentando enganar Jacó, Deus não permitia. Às vezes nós pensamos que somos muito sábios, e que tudo aquilo que nos acontece é porque nós sabemos mais do que os outros. E não é assim. É Deus quem está no processo. Ontem eu conversava com alguém e estava dizendo, existem pessoas que quando tocam a mão em um negócio, o negócio prospera imediatamente. Mas tem outras pessoas que quando tocam em algum negócio, ele simplesmente vai à falência. Por quê? As pessoas esquecem o fator Deus. As pessoas esqueçam do fator Deus. Deus confirmou através de um anjo conversando com Jacó. Deus confirmou através do anjo falando com Jacó. Você vê esses bodes. Você vê esses bodes. Isso é porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus cuida de nós, quando Deus cuida de você, até aquilo que as pessoas tentam fazer para te derrubar, Deus usa para te levantar. É verdade. As pessoas começam a te fazer o mal, te expulsa da casa, por exemplo. Aí na hora você acha ruim. Que absurdo! Como é que faz isso comigo? Mas se Deus estiver com você e você estiver com Deus, rápido, Ele vai te dar uma casa. É verdade. Daqui a pouco eu vou ler um outro texto antes de terminar. Olha o próximo verso. Depois que o anjo disse, eu tenho visto tudo o que Labão te fez. No versículo 12. Aí vem o versículo 13. Eu sou o Deus de onde, irmãos? O que era Betel? A casa de Deus era o lugar onde ele teve o sonho. Olha que coisa interessante. Será que Deus não estava lá? Claro que estava. Deus estava lá, irmãos. Deus estava ouvindo cada palavra que ele estava dizendo. o anjo disse, eu sou o Deus que estava lá em Betel. E o que mais? Onde você ungiu aquela coluna? Onde você fez um voto de compromisso? Olha que coisa interessante. Será que Deus não leva em conta o seu compromisso? tem gente que não quer fazer compromisso. Ah, não sei se eu vou dar conta de cumprir. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, eu não sei se Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus leva a sério o seu compromisso. tudo que Deus espera é que você responda as experiências que ele te dá. E sabe o que ele faz? Ele te abençoa. Mas ele não te abençoa somente com aquilo que você está pedindo. Ele te dá muito mais. Jacó pediu pão para comer e roupa para vestir e proteção. Deus deu duas esposas. Cuidado, hein? Filhos, riqueza, proteção, bênção. Quantas coisas Deus deu para Jacó e o sonho de voltar em paz para a casa do seu pai. A história diz que quando Jacó voltou, ele tinha muito medo do seu irmão. E diz a Bíblia que o seu irmão veio para encontrá-lo com um exército. e ele tremeu. Mas interessante que Jacó começou a mandar presentes para o irmão. Dividiu a família, colocou a família em grupos e mandou presentes. Olha, manda essas ovelhas aqui para meu irmão. Vai na frente e foi mandando presente. E quando o irmão apareceu, ele ficou de joelhos. E a Bíblia diz que o irmão de Esaú teve compaixão. Olha que coisa interessante. O irmão que um dia jurou matá-lo. Sabe o que isso conta para nós? Que Deus pode mudar o coração daqueles que nos odeiam. Deus pode colocar no coração deles compaixão, perdão. Olha que coisa interessante. Você crê que Deus faz isso? Deus é o Deus da reconciliação. Deus é quem trabalha em todas essas coisas. Por último, é muito importante nós vermos esta história. E o anjo diz, agora volta, volta para a tua terra, volta para o meio dos teus parentes, no versículo 13. Então, no versículo 13, o anjo diz, agora, volte para os pais. Era tudo que ele mais queria. queria voltar para a sua terra. Ele estava numa terra estranha, e Deus o abençoou naquele lugar. Quantos de nós temos saudades da nossa terra? Mas quantos de nós temos sido abençoados em terra estranha? Quantas coisas boas Deus tem nos dado? Talvez para muitos de nós chegue um dia que Deus fale, agora é tempo de voltar para sua terra. Mas uma coisa eu vou dizer para você, se você tiver um compromisso com Deus, e caminhar debaixo da direção de Deus, não temas, porque em todos os lugares que você for, o Senhor será contigo, o Senhor te protegerá, o Senhor te sustentará, e o Senhor te abençoará muito mais do que aquilo que você está pedindo. Amém? Mas lembre-se, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem e fazem um compromisso, assumem um compromisso com ele. Vamos ficar em pé.